A minha mãe, ela nunca pôde ter filhos, mas ela engravidou de mim, onde veio o meu nome, Vitória. O meu pai, eu nunca tive muito contato. A minha avó, ela faleceu. Já a minha bisavó, mãe da minha avó, ela sempre, sempre me odiou, desde o dia do meu nascimento, por conta da minha cor. Porque eu sou a única preta da família da minha mãe. É uma família muito racista e preconceituosa. Com um ano e oito meses, minha mãe conseguiu uma bolsa pra mim numa escola particular, onde as crianças faziam maldades comigo. Parece que era muito novinha, porque não tem como eu lembrar, mas o que machuca dói e o que dói, a gente acaba guardando. Então, eu tenho lembranças de comentários racistas, preconceituosos, daquela primeira escola que eu tive. A família da minha mãe, é triste até de comentar, porque todos eles são muito racistas e preconceituosos. Eles sempre brincavam comigo, com a minha cor, com o meu cabelo. Eles falavam que a minha cor parecia de bosta de cachorro. Então, eu sempre tive ódio do meu cabelo, da minha raça, das minhas raízes, da minha classe. Toda a minha referência de preto era que é feio, é que era fedido, é que era pobre, é que não prestava, é que era bandido. Então, eu ainda, bebê, cresci com ódio da minha cor, da minha pele e de tudo que era parecido comigo. Em contrapartida, eu endeusava os brancos, eu embloreava os brancos, eu colocava eles completamente na altura e desejava todos os dias que a minha cor mudasse, para que eu pudesse realmente ser feliz. Com quatro anos de idade, a minha mãe conheceu o meu padrasto com o qual ela se casou e com o qual começou a abusar de mim. E eu só descobri isso quando eu fiz 11 anos de idade. Eu estava sentada na sala, assistindo televisão, quando começou a passar aquela novela, Ana Raio e Zé Trovão, onde ela era abusada sexualmente e eu vi que o que o meu padrasto fazia comigo era muito errado. E ali, eu comecei a falar para ele que eu sabia que o que ele fazia era errado para ele parar, que senão eu ia contar para as pessoas. E foi onde ele começou a me ameaçar e disse que ninguém acreditaria em mim, que era capaz de matar, e eu, como uma criança, não sabia me defender, acabei me calando. Mas aí eu entrei para uma igreja, onde eu comecei a me sentir mais confortável, onde eu me sentia abraçada, tinham pessoas legais, pessoas que gostavam de mim, me tratavam como se eu fosse uma pessoa normal, porque eu era uma pessoa normal. Só não sentia isso quando eu estava com a minha família. E um dia, num culto, uma menina subiu para poder dar uma palestra, um testemunho, um depoimento, e ela contou que ela sofria abusos sexuais em casa. E naquele momento, Deus tocou no meu coração e eu falei, eu preciso contar para minha mãe o que está acontecendo. Eu cheguei em casa e fui contar para ela, e quando eu contei para ela, ela simplesmente não acreditou, não quis acreditar, até hoje eu não sei. E eu fiquei muito abalada e deixou os meus traumas cada vez mais fortes e intensos. Então, eu fiz 12 anos de idade, e quando eu fiz 12 anos de idade, eu tive que passar por uma cirurgia, um tumor no joelho, por uma bactéria. Foi horrível, eu tive que viajar para outros lugares para fazer cirurgia, eu fiquei internada, eu tive que passar por fisioterapia, tive que tomar remédio, e graças a Deus os pastores estiveram do meu lado. Eles oravam por mim, eles faziam campanha, e eu me sentia muito abraçada. O pastor era como o pai que eu não tive, sabe? Eu gostava bastante dele, mas a minha mãe, ela implicava muito com a igreja, e ela acreditava que por eu ter contado para ela que eu sofri o abuso vendo isso dentro da igreja, era a igreja que estava me influenciando a fazer coisas erradas. Eu era muito nova para entender o que era certo e o que era errado, então eu decidi sair da igreja para me sentir bem dentro de casa, para não ouvir mais as piadas e as chantagem emocionais que a minha mãe fazia comigo. Com 14 anos de idade, eu sofri um acidente de carro, e aí eu quebrei o meu baço, fiquei internada, tive que fazer outra cirurgia, meu baço, que era para pesar 100 gramas, estava pesando 800 gramas. Então, foi tudo muito com urgência, tudo muito na correria, e eu fiquei mais um tempo em hospital, indo em médico, tomando remédios, fazendo consultas, fazendo exames, era tudo muito complicado. Mas, uff, passou, consegui de pouco a pouco ir me recuperando, e nessa época, o meu padrasto não me deixava em paz, não. Ele não me tocava, mas ele não perdia a oportunidade de dizer como eu estava crescendo e ficando gostosa, e isso me deixava muito magoada. O pior mesmo foi com 15 anos de idade, que eu fui obrigada a dançar valsa com o próprio abusador. De verdade, eu tenho péssimas lembranças da minha festa de 15 anos, eu odeio lembrar daquela festa. Foi a pior festa da minha vida. Eu odeio, de verdade, festas de 15 anos. Mas, enfim, pelo menos eu estava ficando maior, eu estava ficando madura, eu estava conseguindo ser mais dona do meu nariz, até eu completar 17 anos de idade, e simplesmente pegar uma meningite bacteriana. Para quem não sabe, a meningite bacteriana é um problema no encéfalo, no cérebro. Eu fiquei em coma. Resultado, seis meses internada num hospital. E nesses seis meses, eu tive que andar de cadeira de rodas, porque eu fiquei triataplégica. Eu perdi totalmente a sensibilidade, a sensação das minhas pernas. Eu não sentia nada da minha cintura para baixo. E também não enxergava nada do meu olho esquerdo. Foi muito difícil todo o tratamento, todo o processo de cura, todas as fisioterapias, exames, consultas, médicos, remédios. Que pressão! Eu já estava cansada de tudo isso. Mas em meio a tudo isso, eu tentava buscar força, eu tentava buscar Deus. Eu sabia que existia uma luz, uma força, algo maior que me fazia manter viva. Porque, na verdade, muitas pessoas que passaram por tudo que eu passei, já teriam se entregado ali, na cama que eu estava. Que era numa maca, quase um leito de morte. Bom, de pouco a pouco eu fui me curando. Fui me curando, mas com 18 anos de idade, eu tomava 21 tipos de comprimidos por dia, de remédios. Sabe? Tipo, era bem difícil lidar com tudo isso. Eu conheci o meu primeiro namorado. Com o qual a gente criou uma dependência emocional muito forte. A gente não sabia lidar um com o outro. Ele acabava sendo completamente tóxico e abusivo comigo. Mas quem que enxerga o que é tóxico e abusivo? Pra quem nunca recebeu amor, o pouco de amor que recebe é muito. Quem tá dentro não enxerga. E quando a gente tá fora, a gente já tá machucado demais. Eu, dentro desse relacionamento, eu gostava dele. Mas eu não sabia lidar. Eu tinha sido abusada. Eu passei por muitas coisas. Ele também não. Enfim, perdi minha virgindade com ele. Teve um dia que a gente não tava muito bem com o outro. Eu não tava muito bem por conta dos remédios. Que sempre me deixava com aquela sensação de que eu não tava dentro do meu corpo. Ele queria ter relação sexual comigo. Eu disse que não queria. E mesmo assim, ele fez a força. Depois eu descobri que quando você namora, mesmo você namorando, você nega fazer sexo com seu parceiro. E ele faz mesmo assim. É um tipo de estupro. Então, é como se eu tivesse sido estuprada. Enfim, resultado. Eu engravidei. Só que, com toda essa bagunça de que ele fez forçado. E eu não queria. E a gente tava descobrindo que a gente era um relacionamento tóxico. A gente brigava demais. A gente acabou terminando no meio disso. Sabe? E quando eu descobri que tava grávida, que eu contei pra ele. E eu contei por mensagem do WhatsApp. Quando eu contei pra ele que eu tava grávida, ele parou de me responder. As mensagens pararam de chegar. E... Vocês não acreditam no que aconteceu. Eu recebi a ligação da irmã dele. Ele tinha se matado. Ele se suicidou. Tipo... Eu vim no mundo pra sofrer. Era nítido. Eu vim no mundo pra ser chacota. Eu vim no mundo amaldiçoada. Talvez... Era isso mesmo. Talvez eu sou amaldiçoada. E tudo que é pra mim... É mal. É ruim. É doente. É morte. Então... Eu já não tinha forças mais pra suportar tudo isso. Mas como eu disse... Eu continuei acreditando que tudo daria certo. E com 21 anos de idade... Eu tive a minha filha e decidi buscar uma igreja. Mas não aquela que eu fui quando eu tinha 12 anos. Uma outra igreja. Onde ninguém me conhecia. Onde ninguém sabia da minha história. Onde eu queria realmente me reconectar com Deus. E tentar encontrar uma saída pra minha vida. Uma justificativa pra estar viva. Qualquer coisa que me fizesse sentir bem. Mas dentro da igreja... Eu acabei me abrindo pra um pastor. Eu tava muito magoada. E ele me beijou. Aquilo me confundiu completamente. E eu deixei ele me beijar. Mas a gente não ficou só no beijo. A gente acabou fazendo outras coisas. Ali. No escritório da igreja. E a gente acabou tendo relação. E eu não sentia nada. Eu me sentia mal. E quando eu cheguei em casa... Que eu sentei... Que eu coloquei a mão na consciência... Eu... Pensei... O que que aconteceu? Parece que eu não tenho forças. E nem tenho voz contra mim mesma. Qualquer pessoa cheia que faz o que quiser de mim... Comigo... E é isso. E tchau. Então eu fiquei com muita revolta desse pastor. Fiquei com muita raiva. Porque ele não queria ser meu parceiro... Meu amigo... Meu namorado... Meu marido... O pai da minha filha... Nada. Ele brincou comigo. Mas agora uma pessoa que eu confiei... E uma pessoa que eu confiei... E uma pessoa onde eu buscava Deus. Então não foi o problema da igreja... E o problema não foi Deus. O problema foram as pessoas. E foi quando eu decidi que... Tentaria me relacionar com mulheres... Que talvez seria melhor pra mim. Talvez eu conseguiria ser feliz assim. A liberdade tá cada vez mais ampla... As pessoas tão falando cada vez mais disso... Então... Cada vez mais normal... Você conseguir... Expressar os seus sentimentos... E tentar mudar os seus gostos. Pois bem... Eu até tive um relacionamento com a mulher... Que foi horrível também. Sempre atraí relacionamentos tóxicos... Talvez porque a toxicidade tá dentro de mim... Não sei. E... Foi quando eu resolvi que... Ia dar um basta em tudo isso. Então eu conheci a religião Umbanda... Onde realmente... Eu me encontrei. Encontrei as minhas raízes. Encontrei a minha história. Encontrei os meus ancestrais. Eu entendi... Que a minha cor é linda. Que a minha raça é linda. Que a nossa história é linda. São as pessoas que deixam ela errada. São os brancos que fizeram os pretos... Serem feios, pobres e escravos. A culpa não é minha. Nunca foi minha. Eu nunca fui errada. Eu só não fui amada. Então isso me prejudicou bastante. Hoje, graças a Deus... Eu sou uma menina que dentro da Umbanda me curei. Curei os meus traumas. Curei as minhas dores. Entendi... O que que... Era cada coisa da vida. Busquei o feminismo. Me abracei nessa causa. Comecei a fazer faculdade de Direito. E hoje, eu luto por causas LGBTQI+. Por causas racistas. Por causas religiosas. E sempre tento buscar a justiça. Tento fazer com que os outros entendam... Que o respeito precisa ser colocado. Independente de... De sexo. Independente de cor. Independente de gênero. Independente de... Do que ela escolheu ser pra vida dela. Ou deixar de ser. Eu tenho só 19 anos de idade. Mas eu me inspiro muito... Em pessoas como eu. E desejo muito ser uma grande artista. E conseguir colocar pra fora toda a minha história. E tudo que eu tenho pra passar. Então, eu encontrei esse canal. Eu consegui falar a minha história. E eu espero que todos aqueles que se sintam rejeitados. Que não se sintam amados. Saibam. Que a gente tá aqui pra se abraçar. É só você buscar o lugar. Aonde você vai se conectar. Que tem muita gente esperando pra te abraçar. Oi, My Cats. Tudo bem com vocês? Gente, eu achei a história dessa menina tão legal. Ela colocou o arroba dela no final da história. E eu cheguei a pesquisar ela no Instagram. O Instagram dela era trancado. Mas ela era uma morena maravilhosa. Ela era uma preta maravilhosa. Linda, perfeita. Do cabelo maravilhoso. Eu fiquei muito feliz com o resultado final dessa história. Que ela conseguiu se encontrar. Que ela conseguiu se valorizar. Que ela conseguiu ter uma luz. E buscou essa luz. E hoje ela tenta ser luz na vida das outras pessoas. E eu espero que Deus esteja aqui me usando. Como usou ela pra falar. Pra tocar o coração de todos aqueles. Que se sentem rejeitados. Daqueles que sofrem racismo. Daqueles que sofrem preconceito. Daqueles que não tem o amor da família. Daqueles que se sentem diferente. Que é como se fosse um pedaço de alho. Encaixando numa tangerina. Vocês já viram essa fotinha? Que é tipo... Você não... Tem lugares que você não cabe. Tem lugares que não são pra você. E tá tudo bem. Tá tudo bem. É só você tentar encontrar o lugar onde você se encaixa. Porque tem muitas pessoas. Que com certeza se conectarão com você. Pelo que você é. Pelo que você acredita. E pelo que você prega. Então se cuidem. Tá? Eu fiquei muito feliz com essa história. Com esse resultado. Desejo muito amor. Muita calmaria no coração de vocês. Saibam que racismo é crime. Preconceito é crime. Homofobia é crime. Tudo isso pode ser denunciado. E não interessa se é sua tia. Se é sua avó. Se é sua prima. Tá errado. Tá errado. E tem que ser consertado. Se você não buscar seus direitos. Se defender. Essa pessoa vai estar sempre pregando. E esse ódio. E automaticamente fazendo isso. Não só com você. Mas com outras pessoas. Que também são parecidas a você. Então juntos. Nós somos mais fortes. Denuncia. Tá bom? Deixa nos comentários o que você acha desse vídeo. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.